O nosso contato agora é com o Marcelo Suano, que é analista do Centro de Estratégia e Inteligência em Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela USP. Marcelo Suano, boa tarde. Boa tarde. Eu espero contribuir com as minhas reflexões e contribuir com o entendimento do que está ocorrendo hoje no país. Cumprimento a todos na Jovem Pan e cumprimento a todos os espectadores. Bom, Marcelo, eu queria sua avaliação em relação ao andamento da CPI até agora. Ernesto Araújo, a gente vê duas posições extremas aí entre os senadores. De um lado, os que criticam a postura do governo nos vários aspectos, desde compra de vacina, posicionamento em relação às relações internacionais, posicionamento do Ministério da Saúde, do presidente. De outro lado, os que são favoráveis, que defendem o governo. Nós estávamos vendo agora o senador Fernando Bezerra até exaltando os resultados obtidos pela economia brasileira, em função das relações internacionais. Qual o balanço que se faz desses extremos que temos, na verdade, na CPI? Bom, inicialmente, nesse primeiro momento, está muito evidente que essa CPI, é óbvio que uma CPI, ela tem o poder investigativo, é essa a função dela, e por isso ela também tem uma atribuição ou tem um motivo político pelo qual ela é instaurada, mas está muito claro que as razões que estão levando a isso não estão voltadas para entender o que aconteceu, seja na administração da questão da Covid no Brasil neste momento, muito menos para tentar realmente entender todos os desvios e todos os problemas concretos que aconteceram. Se a CPI, ela tinha como objeto investigar o rastro do dinheiro que, porventura, tenha sido entregue pelo governo federal para as administrações estaduais e municipais, até o presente, que eles estão apenas tentando ofender ou atacar ou então identificar falhas pessoais, seja do presidente da república, seja falhas estruturais do governo, para tentar dar uma culpa exclusiva para um lado de um processo que está compuso como um todo. Ou seja, nesse primeiro momento, tem ficado claro, a CPI está voltada para tentar puxar o tapete do presidente da república. Basicamente é isso. Não estou dizendo que ele é santo, nem que ele é demônio. Estou dizendo apenas que uma CPI que deveria estar investigando as questões que envolvem essa pandemia deveria estar preocupada com outros aspectos, além de estar tentando apenas cutucar ou agulhar ou então atingir diretamente o governo federal. Há outros governos que poderiam ser investigados, não cabe a CPI, mas pelo rastro do dinheiro é possível identificar onde houve falhas e desvios. Isso está no objeto da CPI e isso deveria estar sendo investigado neste momento. Agora esse seria o objeto ampliado da CPI e não aquela primeira determinação de instalação da CPI que veio por decisão do Supremo que tinha como objetivo avaliar a situação do governo. Depois nós tivemos a iniciativa do senador Girão que quis ampliar para investigar também a atuação de prefeituras e dos governos estaduais que vão entrar também num segundo momento. Agora tem toda uma investigação também em relação à forma como o governo atuou na aquisição das vacinas. Na semana passada nós ouvimos na CPI o representante da Pfizer, que foi um ponto muito discutido desde o ano passado, de o Brasil ter se omitido ou não nas negociações iniciais. Então nesse sentido não se pode ter uma apuração também de responsabilidades primeiro do governo federal, depois dos estados e municípios? Olha, se você for atribuir ou investigar as responsabilidades do governo federal, que ele tem responsabilidade sim, mas as falhas não podem ser atribuídas exclusivamente ao governo federal. Bom, veja, a maneira como ela está sendo conduzida, ela está sendo conduzida para identificar apenas um culpado, e não há apenas um culpado. E este é o primeiro momento. Quando o fato de expandir a CPI para investigar os governos estaduais e municipais, eu creio que essas atribuições não cabem ao Congresso Nacional, caberiam aos legislativos estaduais e municipais. No entanto, o pulo do gato está em você fazer uma investigação do rastro do dinheiro. Isto seria o elemento mais importante. Quando você pega e começa a observar quais foram os comportamentos do governo, seja pelo ministro das Relações Exteriores, seja pelo ministro da Saúde ou pelos ministros da Saúde, o que você está fazendo? Você está querendo dizer que os fracassos nas políticas adotadas devem ter como culpado exclusivamente a maneira como foi feita a negociação ou como foi elaborada uma estratégia. É perceptível que houve algumas falhas. Por exemplo, a política não vive apenas da luta pelo poder ou do esclarecimento sobre determinado projeto. Ela vive também de símbolos. Algumas manifestações, declarações, palavras não precisavam ter sido ditas, seja por quem quer que tenha falado. Elas não deveriam ter sido ditas, mas você não pode atribuir, por exemplo, como está sendo feito, a culpa para um determinado atraso ou para não concluir uma negociação a uma manifestação específica do presidente, dos seus aliados ou de quem quer que seja. Há alguns deslizes que aí você pode identificar. São claros. Ah, sim, ocorreram. Mas dizer que esses deslizes são criminosos porque são intencionais ou porque são criminosos porque são voltados a uma espécie de corrupção, aí é uma distância muito grande. Por qual razão eu estou dizendo isso? Porque se eles estão investigando agora a falha na negociação, eram negociações em momentos que ainda havia muita nebulosidade sobre todas as formas de combater a Covid. Até hoje, por exemplo, existem afirmações categóricas de que a prevenção não tem eficácia, porque não tem uma comprovação científica. No entanto, a definitiva comprovação científica das vacinas está sendo identificada no momento da vacinação. Ou seja, é um processo que está em caminho. O que não poderia acontecer é excluir um segmento, deixando apenas o outro, porque isso está sendo feito por opção política. E por incrível que possa parecer, o mais frágil nesse processo está sendo o governo federal. Sem fazer defesas do governo federal, ou de qualquer liderança, ou de qualquer político no governo federal. Apenas você. O mais frágil que está sendo observado tem sido o governo federal. Aí, dizer que as falhas foram na negociação, é muito difícil você fazer negociação com tanta nebulidade acerca da eficácia, acerca da probabilidade de que a vacina teria condições de ser operacionalizada, ou executada, ou administrada adequadamente no país. No momento em que você não tem uma condição de fazer uma coordenação nacional, não porque o presidente é incompetente, apenas porque não existe nem pontos de convergência e espaço para uma negociação ampla e transparente com todas as lideranças políticas, estaduais em especial, federais e algumas municipais que são muito expressivas. Quando você não tem isso, você não pode atribuir o erro, a falha ou o atraso, única e exclusivamente, a um líder, mesmo porque, pelo que ficou, se não claro, mas houve uma linha diretiva, foi retirado do presidente certas possibilidades de tomadas de decisão. O que lhe foi atribuído é o dever de fazer um planejamento, ponto, e deslocar recursos. As demais ações deveriam ser tomadas pelos demais governos e não pelo governo federal. Então, atribuir exclusivamente a falha ao governo federal por supostas más negociações ou por falhas de palavras malditas ou formas de que foram, como foram traçadas essas negociações, é algo que precisa de mais transparência para indicar se houve ou não essa incompetência que está sendo dita. E mesmo se houve incompetência, se essa incompetência se deu por razão política ou ela se deu para as condições e o contexto em que estava inserido. Porque, assim, você não poderia dizer, por exemplo, que um presidente preferiu ou um ministro preferiu deixar a situação da população sendo entregue à pandemia porque ele tinha interesse político. Porque o que fica claro para todos nós, cidadãos, que tentam se esclarecer é que os interesses políticos estão disseminados. Todos estão trabalhando apenas por interesses políticos. É muito difícil você encontrar lideranças que... Sempre existe uma dúvida por parte do cidadão se essas lideranças realmente estão interessadas no povo. E você vê apresentando-se como porta-vozes de uma ética, de uma moralidade ou da eficiência, da eficácia ou de um profissionalismo administrativo. Quando, em momentos passados, se identifica cometendo falhas, se não da mesma grandeza, talvez proporcionais ou semelhantes, equivalentes a essa. Eu não sei se eu consigo ser claro. Não, muito claro. Mas colocar os governadores de início, misturando com outros depoimentos que tentam apurar a atuação do governo federal, não ficaria uma coisa muito confusa? Eu imagino que vá prosseguir essa CPI, que ela chegue também na esfera dos estados e municípios para que se possa apurar a destinação de recursos. Agora, nessa primeira etapa, seria procedimentos mesmo do Ministério da Saúde, até porque nós tivemos sucessivas trocas de ministros e mudanças de orientação e uma série de procedimentos. E, no caso das vacinas, por exemplo, os governadores não podem adquirir. Eles, inclusive, estão brigando agora para ver se conseguem a vacina que é produzida na Rússia. A Sputnik V e eles não conseguem autorização, porque não teve autorização da Anvisa. Então, por enquanto, ainda está centralizado no governo federal. Mas eu imagino que essa CPI vá prosseguir e tenha uma ampliação dos alvos de investigação, né? Olha, maravilhosa a sua pergunta. Eu agradeço porque ela permite que fique mais claro aquilo que eu estava querendo dizer. Nesse primeiro momento, sim, é essencial que se coloque luz sobre os planejamentos estratégicos que foram feitos por parte do governo federal. Porque isso estava na lógica de que cabe ao governo federal fazer uma estratégia geral de distribuição e distribuir recursos adequadamente, cabendo depois as estratégias particulares de cada governo. Isso está perfeito. Concordo plenamente. Só tem o dado que eu acho que é relevante trazer aqui. Primeiro, talvez não dê tempo, porque ela tem que ter um prazo determinado com prorrogação. Esse é o primeiro ponto. Segundo, talvez não se chegue à questão de investigar governos estaduais ou governos municipais ou lideranças específicas que a quem eram atribuídas determinadas ações. Talvez não se chegue a esse ponto, mesmo porque é de atribuição dos legislativos estaduais e municipais investigar as ações dos seus governantes. A única coisa que, na minha perspectiva, deveria estar como foco principal era para onde foi o dinheiro e como foi o dinheiro. Ponto de partida. Qual foi o planejamento que foi feito pelo governo federal? Traz-se todos aqueles que participaram desse planejamento e que eles apresentem. Qual foi o planejamento que você fez? Aí ele pode dizer, dentro desse planejamento, eu tive sim a intervenção positiva ou negativa de tal liderança do meu governo, ou do governo do qual eu faço parte, e o que poderia mostrar? Houve uma falha de planejamento. No momento que está acontecendo, não é identificar essa falha de planejamento, porque não se estão querendo saber qual é o planejamento. Já se está partindo de um ponto em que houve o erro e esse erro foi intencional, seja por necessidade política, seja por incapacidade de pensar no bem do povo. Ou seja, já estão querendo atribuir adjetivos ao governo e, nesses adjetivos, atribuir os erros imediatamente. Aí, feito esse primeiro esclarecimento, buscar o caminho dos recursos, porque é aí que estaria a jogada para fazer, se não uma limpeza, mas pelo menos trazer holopote, trazer luz para tudo o que está acontecendo. Eu concordo plenamente que agora é o momento de se investigar como cada um se comportou. Mas há formas de se fazer essa investigação. Dentre elas, dizer qual foi o planejamento que o senhor fez? Quais foram os dias? Quais foram os recursos que o senhor destinou? Quem participava dessas reuniões? Como que foi estruturado? Seria uma forma. A forma que nós estamos vendo é o senhor errou desta maneira, o senhor fez tal coisa. Ou seja, já está vindo do julgamento prévio, sabendo-se que não cabe à CPI o julgamento. A ela cabe a investigação. Como não cabe à CPI nem da voz de prisão, exceto ser em flagrante delito. Razão que aconteceu com o Weingart, porque identificaram uma contradição do que ele falou na vez do que ele falou na CPI. Aí fala, isso é flagrante delito, porque é contradição. E uma das regras da CPI é que você não pode faltar a verdade. Por isso, ele poderia receber a voz de prisão ali. Não sei se eu consegui ser claro. Pois sim, com certeza. Ouvimos Marcelo Suano, que é analista do Centro de Estratégia e Inteligência e Relações Internacionais e doutor em Ciência Política pela USP. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Uma boa tarde. Eu que agradeço a honra. Parabéns pelo trabalho que a Jovem Plan faz. Espero ter contribuído com o trabalho de vocês para esclarecimento e para reflexão da sociedade brasileira.